Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu Filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue Imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando-o no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções. na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito, para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação. Nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado. Me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida. Pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito, para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantém na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deixe o dom precioso do teu sangue no calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando-o no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que, de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para a minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma, e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. nesta noite, eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus cubra meu corpo minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus lave com a água do seu lado todo o meu corpo minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão Jesus por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão Jesus por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo amor, de toda cura e de toda salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deixe o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. nesta noite, eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus cubra meu corpo minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus lave com a água do seu lado todo o meu corpo minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão Jesus por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão Jesus por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deixe o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida. Pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação. Nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantém na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida. Pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti, eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido, eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. em reconhecimento a minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando-o no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantém na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço Senhor Jesus por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ao meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. sangue de Jesus, ilumine minha caminhada assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas, em reconhecimento a minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço Senhor Jesus por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue eu selo cada pessoa da minha família impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. proteja Jesus por favor todas as pessoas que o amo. Com o poder do sangue de Cristo eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança em fé em ti aumente a cada dia. braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda cura e de toda salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantém na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, incha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço Senhor Jesus por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, confio em ti. Eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. misericordioso a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão Jesus por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão Jesus por toda prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus ilumine minha caminhada assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue Jesus eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento a minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. Eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deixes o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço Senhor Jesus por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti, eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão Jesus por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. gratidão Jesus por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. sangue de Jesus ilumine minha caminhada assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue Jesus eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado fonte de todo amor de toda cura e de toda salvação. Nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento a minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantém na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deixe o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso, nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti, eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma. Que nem o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda. Todo mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão Jesus por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão Jesus por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus ilumine minha caminhada assim como o sol ilumina o amanhecer e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus me guie para a glória celestial. lavado e protegido em teu sangue Jesus eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite na feliz certeza de que de hoje em diante tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado fonte de todo amor de toda cura e de toda salvação nesta noite eu peço que o sangue do teu filho Jesus me purifique de todo pecado me purifique de todas as minhas faltas em reconhecimento a minha fraqueza como pecador eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal que me mantém na mesma situação de pobreza limitação doença e escassez sangue imaculado de Jesus Cristo purifica-me perdoa-me encha a minha vida com a sua presença Jesus que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida eu acredito em seu poder e na sua doçura meu amado Jesus eu confio em ti para me preservar de todo o mal e eu peço do fundo do meu ser que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir ó Jesus tu me deixe o dom precioso do teu sangue no calvário com coragem e generosa dedicação eu suplico nesta noite que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida Cristo Jesus és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós nesta noite eu peço seu auxílio sua ajuda sua libertação Jesus além de pedir eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus eu te adoro nesta noite de sono eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço Senhor Jesus por teu sangue e a tua vida pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca Senhor Jesus plasma o selo do teu sangue em minhas emoções na minha mente e em todos os meus pensamentos para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade traga-me triunfo alegria e paz com o poder do seu precioso sangue eu selo cada pessoa da minha família impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique proteja Jesus por favor todas as pessoas que eu amo com o poder do sangue de Cristo eu selo nesta noite meu trabalho minha saúde meus bens materiais com o poder do sangue de Jesus eu selo e protejo minhas finanças minha prosperidade e o meu lar meu amado Senhor Jesus o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção por isso Senhor eu confio em ti eu espero em ti e sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável por isso eu expresso agora toda a minha gratidão que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo nem a minha alma que que o veneno nem o feitiço nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário ó meu bom Jesus livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo afasta de nós as pessoas más as más companhias e os maus espíritos que a tua presença Jesus sempre nos proteja e nos defenda todo mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus toda minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus toda minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus Jesus cubra meu corpo minha alma e meu espírito com a sua luz Jesus lave com a água do seu lado todo meu corpo minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo gratidão Jesus por toda libertação promovida pelo teu sangue misericordioso gratidão Jesus por toda cura promovida pelo teu sangue misericordioso gratidão Jesus por toda saúde promovida pelo teu sangue misericordioso gratidão Jesus por toda prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Sangue de Jesus, braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. Deus amado, fonte de todo o amor, de toda a cura e de toda a salvação, nesta noite eu peço que o sangue do teu Filho Jesus me purifique de todo o pecado, me purifique de todas as minhas faltas. Em reconhecimento à minha fraqueza como pecador, eu peço que o sangue de Cristo tire da minha presença todo o mal, que me mantenha na mesma situação de pobreza, limitação, doença e escassez. Sangue imaculado de Jesus Cristo, purifica-me, perdoa-me, encha a minha vida com a sua presença. Jesus, que o teu sangue purificador me dê força para vencer na vida. Eu acredito em seu poder e na sua doçura, meu amado Jesus. Eu confio em ti para me preservar de todo o mal. E eu peço do fundo do meu ser, que penetre em minha alma e limpe tudo o que de negativo em mim existir. Ó Jesus, tu me deste o dom precioso do teu sangue no Calvário, com coragem e generosa dedicação. Eu suplico nesta noite, que limpe todas as manchas do pecado que resistem em permanecer na minha vida. Cristo Jesus, és a fonte de todas as graças conhecidas e o grande dom de Deus para seus filhos. Tu és a prova e a promessa de amor eterno de Deus para com todos nós. Nesta noite, eu peço o seu auxílio, sua ajuda, sua libertação. Jesus, além de pedir, eu agradeço por todas as oportunidades de sempre recomeçar. Eu agradeço pelas oportunidades de corrigir os meus erros e de me tornar uma pessoa melhor. Precioso sangue derramado na cruz e pulsando no sagrado coração de Jesus, eu te adoro nesta noite de sono. Eu te ofereço em homenagem meu louvor e meu amor e eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu sangue e a tua vida, pois graças a isso nós homens fomos salvos e obtemos defesa contra todo o mal que nos cerca. Senhor Jesus, plasma o selo do teu sangue em minhas emoções, na minha mente e em todos os meus pensamentos, para que o teu sangue abençoado do pacto que o Senhor derramou em favor de mim e de toda a humanidade, traga-me triunfo, alegria e paz. Com o poder do seu precioso sangue, eu selo cada pessoa da minha família, impedindo que o inimigo se aproxime ou nos prejudique. Proteja Jesus, por favor, todas as pessoas que eu amo. Com o poder do sangue de Cristo, eu selo nesta noite meu trabalho, minha saúde, meus bens materiais. Com o poder do sangue de Jesus, eu selo e protejo minhas finanças, minha prosperidade e o meu lar. Meu amado Senhor Jesus, o teu sangue derramado é a minha força e a minha proteção. Por isso, Senhor, eu confio em ti. Eu espero em ti. E sei que tudo o que cruzar o meu caminho de hoje em diante será positivo e agradável. Por isso, eu expresso agora toda a minha gratidão. Que os dardos venenosos do maligno não toquem nem o meu corpo, nem a minha alma. Que nem o veneno, nem o feitiço, nem a maldade dos homens me prejudiquem e causem mal-estar em minha vida ou em qualquer membro da minha família. Que nenhum espírito encarnado ou desencarnado me perturbe ou venha contra mim. Que o sangue protetor de Jesus seja meu escudo diário. Ó meu bom Jesus, livra minha família e meus entes queridos de todo o mal e de todo o perigo. Afasta de nós as pessoas más, as más companhias e os maus espíritos. Que a tua presença, Jesus, sempre nos proteja e nos defenda. Todo o mal está lavado no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha casa está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Toda a minha família está lavada e protegida no sangue misericordioso de Jesus. Jesus, cubra meu corpo, minha alma e meu espírito com a sua luz. Jesus, lave com a água do seu lado todo o meu corpo, minha alma e espírito para que amanhã seja um dia positivo. Gratidão, Jesus, por toda a libertação promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a cura promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a saúde promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a prosperidade promovida pelo teu sangue misericordioso. Gratidão, Jesus, por toda a paz promovida pelo teu sangue misericordioso. Sangue de Jesus, ilumine minha caminhada, assim como o sol ilumina o amanhecer, e que minha confiança e fé em ti aumente a cada dia. Braço poderoso de Jesus, me guie para a glória celestial. Lavado e protegido em teu sangue, Jesus, eu estou. Lavado e protegido eu durmo nesta noite, na feliz certeza de que de hoje em diante, tudo será diferente para mim e para minha família. Que assim seja para todo o sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto